Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá comigo? Eu sou a professora Jamile Fontenelle e o nosso assunto de hoje é Linha do Tempo das Escolas Literárias, parte 1. Vamos lá, o que é literatura? Vale relembrar que a literatura é a arte da palavra. Segundo o Moisés, literatura seria a expressão dos conteúdos da ficção ou da imaginação, por meio de palavras polivalentes ou metáforas. Pela literatura, autores tentam demonstrar sua visão particular do conhecimento de mundo, da realidade e de seu tempo. A literatura pode ser polissêmica, porque ela tem o que? Vários significados, sentidos. É um resultado também entre a relação do escritor, público e sociedade. Existe também na literatura uma liberdade da relação entre a criação e o conteúdo. A literatura também tem como principal função a causar prazer retratando o belo. Cada período da literatura em que existem obras e autores que apresentam certas afinidades entre si é chamada de escola literária. Quer dizer que nessas escolas literárias pode haver semelhança entre as obras de determinados autores, enquanto aos temas, à linguagem, à forma de ver o mundo. Essas diferenças e semelhanças estão diretamente ligadas ao momento histórico da escrita das obras. Por exemplo, o escritor barroco pensa e escreve em determinada maneira, de acordo com a situação vivida em seu tempo. Nesse caso, a contrarreforma. Já o arcadismo surge como a decadência dos pensamentos barrocos, que não condizem mais com a sua realidade. E o iluminismo, beleza? Então, cada autor vai ter uma referência histórica social. Não significa que ele vai escrever a história tal como ela é. As especificidades da cultura, das relações... Não significa que o autor das literaturas vai escrever da mesma maneira. Mas eles vão utilizar toda essa interferência externa, vai ser visualizada dentro dos textos. As formas de se vestir, as formas de tratar as pessoas, como a mulher era vista, como o homem era vista, com as relações sociais. Ok? E aí, eu quero que vocês analisem aí no todo agora uma cronologia. Quando nós falamos da literatura sempre, nós sempre vamos falar um pouco da literatura portuguesa e um pouco da literatura brasileira. Porque a nossa literatura, como nós fomos colonizados por Portugal, nós sempre vamos ter aquele pezinho lá. Principalmente as nossas primeiras literaturas. Claro que aí, como nós fomos colonizados em 1500, fomos descobertos, Nós temos aí uma diferença de tempo, sempre da literatura portuguesa para a literatura brasileira. Mas aí vocês podem visualizar que sempre vai existir uma correlação. Vamos lá? Primeiro, o trovadorismo. 1189 e 1198. Em Portugal, nós tínhamos o texto A Ribeirinha, de Paios Soares. Qual era o gênero aí? As cantigas, poesias e as novelas de cavalaria. Nessa época, nada no Brasil ainda. Nós não tínhamos uma literatura no Brasil, né? Até porque, olha a data aí, né? E aí, como características, nós vamos ter o quê? O sofrimento, idealização, o eu lírico feminino. Críticas indiretas e diretas de pessoa ou fatos da época. E nós vamos ter as cantigas de amor, de amigo e de escarne. No Humanismo, começa em 1418, em Portugal. Nosso autor principal aí era o Fernão Lopes, com a historiografia, teatro popular, prosa doutrinária e Gil Vicente no teatro. No Brasil, ainda não temos nenhuma marca de literatura. E as características principais são o quê? Assuntos profanos ou religiosos, carpintaria teatral, rudimentar, ausência de regras, crítica a uma sociedade em transição, em 1418. Próximo. Classicismo e Quintismo Portugal, em 1527, nós tínhamos o autor Issa de Miranda, com a poesia lírica e épica, teatro e crônicas. E também tínhamos a poesia de Camões. No Brasil, já em 1500, o primeiro documento escrito em terras brasileiras, a Carta a Dom Manuel, de Pedro Vaz de Caminha e José de Anchieta. As características do classismo e do humanismo, do classicismo e quientismo, desculpa, são o quê? A valorização do homem, o paganismo, objetividade, racionalismo, saber concreto, retomada dos valores greco-romanos, textos de caráter informativo e de caráter pedagógico. Barroco, já em 1580, no Portugal, nós vamos ter A Morte de Camões, Portugal, sob o domínio dos espanhóis. Aí nós vamos ter que textos? Oratória Sacra, Política e Social, Poesia Religiosa, Satírica, Lírico e Amorosa. E nós vamos ter aí o Padre Antônio Vieira. No Brasil, já em 1601, nós vamos ter Gregório de Matos, com o texto Triste Bahia, nós vamos ter Bento Teixeira, a prosopopeia, Botelho de Oliveira, Música da Parnasso. As características do barroco são arte de contraste, unidade e abertura, luta do profano e sagrado, sentido de transitoriedade da vida e Carpe Dinh, aproveitar o momento, movimento ligado ao espírito da contrarreforma. Para vocês que com certeza já ouviram alguém falar, alguém colocar nos status, Carpe Dinh, o Carpe Dinh vai nascer aí, aquela sensação de vamos aproveitar o momento, o hoje, o agora, beleza? E aí nós vamos ter o Arcadismo. Em 1756, Portugal, nós vamos ter a fundação da Arcádia, Lusitânia, com a poesia de bocagem. E no Brasil, 1768, Cláudio Manuel da Costa, obras poéticas, Santa Rita Durão, com Caramuru e Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Disseu. As características dessa escola é o quê? A arte do equilíbrio e harmonia, a busca do racional, do verdadeiro e da natureza, retorno às concepções de beleza do renascimento, técnica da simplicidade e valorização da mitologia. E aí nós vamos ter o romantismo. Vale lembrar que nessa parte aí nós vamos ter uma ruptura. Olha, antes do romantismo, até antes do romantismo, nós estávamos falando da era colonial ou era medieval. A partir do romantismo nós vamos ter a passagem da era nacional. A partir daí nós vamos ter uma outra visão. E principalmente agora nós vamos começar a falar mais do Brasil do que mesmo da literatura de Portugal. Aí, no romantismo, em 1825, nós ainda temos o Almeida Garré, a publicação do poema de Camões. Nós vamos ter a prosa, romances e novelas, poesia e teatro. No Brasil, nós vamos ter três gerações. Em 1836, a primeira fase, Gonçalves Dias, com a canção do exílio. Segunda fase, Álvares de Azevedo, Lira dos 20 anos. Terceira fase, Castro Alves, o navio negreiro. Quais características? Cada uma dessas fases apresentavam características distintas. Na primeira fase, o nacionalismo e indianismo. A segunda fase, o egocentrismo e pessimismo. E a terceira fase, de liberdade. E aí, nós vamos parar um pouquinho nessa linha do tempo. Continuaremos no próximo vídeo. Vamos parar para fazer o exercitando. Pensando sempre que a literatura sempre vai permitir essa visualização do contexto histórico. Não vai servir como documento. Como dizer, ah, era desse jeito porque a literatura fala sobre isso. Não, mas ela vai servir como a visão. É a partir da literatura que você consegue imaginar, visualizar detalhes de uma época. Então, por isso que sempre vai haver essa relação entre história, entre os contextos históricos e a literatura. Vamos lá para a nossa primeira questão. Marque a alternativa que apresenta um equívoco com relação à arte literária. A. A literatura permite-nos entrar em contato com nossa história para compreendermos melhor o presente, o passado e o futuro. B. A arte literária está relacionada à produção e à literatura de textos verbais escritos. C. Os textos ficcionais têm o poder de provocar diferentes efeitos de sentido nos leitores, ouvintes. Alegria, tristeza, diversão, emoção e etc. Isso acontece porque a literatura nos permite sair do mundo real e chegar ao mundo da fantasia. D. Enquanto a arte, a literatura é capaz de registrar a realidade e fazer com que os leitores, ouvintes, reavaliem a própria vida e seus comportamentos. E. A literatura é uma forma de arte que provoca a reflexão por meio de construções simbólicas. O trabalho com as palavras pode ser realizado com sentido denotativo ou conotativo figurado. Então qual é a nossa pergunta aí? Marque a alternativa que apresenta um equívoco com relação à arte literária. Lembre-se do que é a arte literária, as características dela e qual a alternativa correta. Pensaram aí? Deram uma... Releram novamente as questões? Qual a resposta? É a letra E. A letra E por quê? Porque ele vai dizer ali, ó, o trabalho com as palavras pode ser realizado com sentido denotativo ou conotativo. O erro está na palavra denotativo. A literatura sempre vai ser vista no ponto de vista conotativo ou figurado. Porque, como eu disse, a literatura é polissêmica. Vai depender das interpretações. Nós vamos ter vários significados e sentidos dentro do texto. Então o denotativo não cabe aí porque o denotativo tem sempre a ver com o real, com o verdadeiro. Aquilo que é pronto, sem nenhuma outra interpretação. Então a nossa resposta correta é a letra E. 2. É possível afirmar que a essência da arte literária encontra-se nas... A. Letras. B. Rimas. C. Livros. Histórias. E. Palavras. Qual a alternativa correta aí, hein, galera? A. A essência da arte literária. Qual a essência da literatura? É a letra, é a rima, o livro, a história, a palavra. O que é? Pensaram? Já sabem a resposta correta? É as palavras, né? Lembra? A literatura é a arte da palavra. Então a essência da literatura é a palavra, não é a letra. Por quê? Porque a letra, ela em si só, ela não produz um sentido, um significado. A palavra, que é a junção dessas letras, dentro de um contexto, ela vai ter um significado. Por isso que a literatura é a arte da palavra. Como o autor, ele vai usar aquelas palavras ali dentro daquele contexto para produzir algo prazeroso, algo belo. E que também tenha características e uma função significativamente na construção histórica de uma sociedade. Ok? E aí, eu vou terminando a nossa aula por aqui. Vocês acessem o nosso portal eduque.acre, acessem a plataforma, revisitem os nossos vídeos, assistam, tirem as dúvidas, façam as anotações. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.